Tu perguntas, onde é que Beatriz Gosta está? Está na Expo Noivos, uma emoção muito grande e eu que procuro a minha tara metade, vim aqui saber porque é que o pessoal em 2021 ainda acredita no casamento? Vamos embora! O que é que vocês oferecem num casamento? Muita dança, muita animação. Tu apresentas uma dança do vento sexy? Exatamente. Manda, 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 manda. Manda aí a lombada, vai. Eu vou te contar, ele é mesmo o cromo lindo, maravilhoso. Olha, fugiu, para a calça branca, fugiu mesmo. Quantos saiotes tu tens? Olha, um, dois, três, nove, vai doze, vai quatorze. Olha, e ela está de calças de gangue e de botas, olha a pobreza. Olha, quanto é que te pagam para estar aqui, conta? Não me pagam. Tu és filha dos donos? Não, sou a dona. Ela é dona do negócio? Está aqui a vestir a camisola. Que tipo de homem é que vocês pretendem vestir aqui? Todo tipo de homem com atitude e com atitude. É um homem com atitude, com raça. Tipo tu, caraca. Sem dúvida. Tu és um pedaço de homem. Mostra-me esse cabelo. Olha, este puxo, assim, japonês, assim, hello, sabes, a samurai. A duração de um casamento, o segredo, é também trair às vezes e a pessoa não saber. Eu nunca traí. O sexo continua, qual é o segredo, é ir no bar sempre? Sempre, é no bar, claro. É. Tu preocupas-te com o prazer dela? Sempre. Primeiro que eu. Essa pintz, eu vou-te dizer uma coisa. Diz. Bom viver, viveste coisas e vou tratar por tu porque eu sou dessas. Porque eu sou africano. Será que tu tens filhos espalhados pelo mundo inteiro? Não sei. Sinto que tiveste um amor em cada porto. Não foi bem assim, mas vivi um pouco. Há quantos anos vocês namoram? Dez anos. Quem é que já traiu quem aqui? Ai, dele. Sabes aquela terça-feira aleatória que Deus piscou o olho e não viu? Já tiveste algum homem além dele, não? Não. E já tiveste alguma mulher além dela? Já. Tu tens de comer outra p***, tu, mãe. No máximo quatro. Procura-me na destilha de solteiro e a gente vai chupar p***. Tu acordaste, uma calça super da moda, um botinho. Estilo mesmo, tipo, adoro. Eu vestiria todas as suas peças. Uma camisa, hello, e os casaco assim, inspiração Versace. Toma, que já quebraste. Conta-me tudo. É um look diferente. Eu gosto de combinar os meus looks diferentes. Não é ter aquele estilo só de uma cor só. Gosto de ser combinado e tudo diferente. Como estamos no dia dos meus fiéis e tudo, pronto. Eu costumo vestir mais preto. Ah, nos fiéis. Eu costumo vestir mais preto. Ah, tu és mais preto na cena dos fiéis. Sim, de resto eu ando sempre mais de vermelhos, de laranjas. Vermelho, laranjas. Outras cores, brancos também. Brancos. Adoro. O que é que estás aqui a fazer nós para os noivos? Vim visitar. Eu já vim cá sempre, desde há quatro anos, que vim cá sempre. Vim cá sempre. Olha, dá uma volta aí. Eu vou-te contar uma coisa. E ele tá que tá. Ele é fashionista. Tu és fashionista. Adoro. É uma moda. Olha, vou-te dizer, na moda mesmo, a representar o Norte no fashionismo puro, versátil. Vai, desfila, vai que é teu. Vai que é teu. Ele vai natural, ele vai natural como a sua sede. Vocês pensam em casar? Sim. Tu nunca tiveste mais nenhum homem? Não. Já tiveste alguma mulher? Também não. A miséria tá de igual pra igual. Tela por ela. Tu não pensas assim, olha, nunca vi um pirilau além do dele, nunca vi um pipi além do dela? Será que vocês aqui a 20 anos vão pensar, putz grills? E vão-se afordar tão assim intenso por tudo que não fizeram na juventude? E vai ser muito pior, vai ser tipo KCBI? Acho que não, acho que vamos ser, portanto, vamos alvejar uns instrumentos, é estranho. Uns instrumentos, é assim, a gente faz merda, depois vem a remediar. A tua primeira vez vai ser comigo? A primeira vez que eu vou vestir um vestido de noiva vai ser aqui, olha lágrima. Esse vai ensinar para ti? O fogo, parece mesmo. Eu vou chorar, traz o véu. Estás assim, tu mesmo que eu tô a sentir, aquele nervosismo? Eu tô, tô a tremer. Ai, meu Deus do céu! Você só lava o afu... Tchau, tchau! E tchau, tchau! Não, não, não.